Só para deixar claro aqui, como é que, assim, eu faço ideia do porquê que a gente acha que o universo tem quase 14 mil... A luz das estrelas que chegou aqui, sim. A gente observa a luz, até onde a gente consegue observar a luz disso. Eu vou falar sobre isso, absolutamente, vou discutir esse ponto, vou tentar ser o mais didático e calmo que sim. Ah, cara, o mais legal é que você está falando exatamente do que eu queria saber, vai lá. Veja só, a gente achava... Por isso que eu ria aquela hora, quando você fez a pergunta. 13,8 bilhões de anos, certo? O que a NASA fez? Ela primeiro lançou um telescópio, o Hubble. O Hubble foi detonador do processo lento, gradual e sucessivo, vou te explicar. O Hubble foi lançado, eu assisto os programas do Sakani, ele tenta justificar que o Hubble e o James Webb não destruíram o Big Bang nessa estruturação. E ele não explica nada, ele vai falando, falando, falando e no fim ele não fala nada. Sakani, eu assisti o programa, eu queria fazer um debate com você sobre aquele programa. Pô, combina o Divino sem ser fim, vai ser interessante. Me convida, Sakani, eu admiro demais você. Mas naquela do Big Bang, não tem como, não tem como, Igor. Por quê? O Hubble foi lançado e eles estavam tirando fotos de todo o universo. O diretor do programa Hubble, Robert Williams, fez uma insanidade, uma loucura total. Ele, como diretor do programa, ele tinha 100 horas pra tirar foto do que ele quisesse. Ele podia ficar famosíssimo, publicar artigos na Science, na Nature. Tá te incomodando, Rodrigo? De jeito nenhum. Tá bom. Beleza. Sabe o que ele fez, Igor? Ele falou assim, aponta pra um ponto escuro do universo. Eu quero tirar 100 horas de uma foto de um ponto escuro do universo. Porque eu quero ir o mais profundamente possível. Eu quero chegar com esse telescópio aonde esse telescópio pode chegar no seu máximo, no passado. Aí os amigos dele falaram assim, o Robert, o Bob, você vai perder seu tempo. São 100 horas extremamente perigosas. Tem toda a história. Eu falo isso nas minhas palestras. Aí ele falou assim, não, vou pagar pra ver. Uma insanidade. Por quê? Porque no modelo do Big Bang, naquele período, é a idade das trevas. Era uma era de trevas. E não enxergaria nada. A foto viria negra, preta, sem luz. Aí o que acontece com a foto? Ele falou, manda ver que eu quero ver. A foto mais espetacular da história da ciência. Gente, procura o Hubble Deep Field. Será que não acha fácil no Google? Procura aí, Hubble Deep Field. E nós vamos mostrar aqui a foto mais espetacular da história da ciência. Porque aonde não deveria existir absolutamente nada, vieram mais de 3 mil galáxias. Hubble Deep Field. Essa daí mesmo. A terceira, acho que é a mais bonitinha. Isso. Essa, sem dúvida nenhuma. Está com baixa resolução. Ele vai procurar. É, isso. É a foto mais espetacular da história da ciência. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Por quê? Ela mostra um universo absolutamente pronto. Há 13 bilhões de anos. Aonde não deveria existir universo nenhum. Olha, no modelo... Isso é uma foto real? Foto real. É o Hubble Deep Field. Olha só. As galáxias... Acreditável. Mais de 3 mil galáxias. As galáxias estavam todas estruturadas, suaves. O modelo diz que as galáxias... E como é que a gente sabe que isso daí está a 13 bilhões de anos-luz, sei lá? Pelo deslocamento para o infravermelho. É o head shift. Tá bom? Depois eu vou explicar isso. É muito legal. Aí o que acontece? As galáxias estão absolutamente prontas. Rápido, Marcos. A gente sabe que isso daí está a 13,8... A 13 bilhões de anos. A 13 bilhões. Esse é do Hubble, por enquanto. Tá bom. A gente sabe que isso aí está a 13 bilhões. 13 bilhões de anos. Pelo deslocamento para o vermelho. Tá bom. Se esses 13 bilhões de anos são 13 bilhões de anos mesmo, eu vou discutir depois, tá bom? Tá bom. Então foram lá e falaram, cara, não pode. As galáxias estão prontas. As estrelas estão todas coloridas. E o modelo de formação de estrela começa com uma estrela azul, depois passa para branca, depois para amarela, laranja, depois tem uma estrela de nêutrons. Não pode. Olha, as galáxias estão aí. Você vai e expande as galáxias. As estrelas estão todas coloridas lá. Gente, isso acabou com o modelo. Aí eles falaram assim, não, sabe qual foi o problema? É que a gente foi só há 13 bilhões de anos. A gente tem que ir um pouco mais profundamente. O que o James Webb foi montado? O James Webb foi montado, e o Sacani não fala sobre isso, mas o James Webb foi montado com um detector de infravermelho para se aprofundar ainda mais no universo. Porque eles falaram assim, haha, pegamos essas galáxias porque a gente errou um pouquinho nos cálculos. Mas se a gente for mais profundamente, não vai ter galáxia nenhuma. Aí tiraram a foto com o James Webb. Agora é o James Webb Deep Field, se vocês acharem, e coloca. O que vai acontecer, Igor? Olha, eu lembro que eu chorei, tá? Meio chorão. É russo, mas é chorão também. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei. É russo sem vodka, né? Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque o universo veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, apenas 200 milhões de anos. O universo está extremamente jovem na sua maternidade. O universo veio exatamente como o Hubble já tinha mostrado. Todo estruturado, as galáxias lisas, as suaves, o tamanho das galáxias. Isso aí? Ó, pode. Isso aqui era parecendo a idade das trevas, do modelo. O universo está absolutamente pronto. As galáxias estão... Olha, o grande achado do James Webb é que as galáxias apareceram pequenas na foto. Se o universo estivesse se expandindo há 13,8 bilhões de anos, como eles dizem que o universo está se expandindo, o efeito da expansão teria aumentado o tamanho dessas galáxias. Agora, o efeito da distância diz que essa galáxia deveria aparecer pequena. Elas apareceram pequenas como a distância só deveria influenciar. Então, não tem efeito de expansão nessas fotos. Foi um desastre, foi um pânico, foi um terremoto para a teoria de estruturação lenta, gradual e sucessiva do universo. Aí, o pessoal que defende que o James Webb não acabou com o Big Bang, disse assim, não, não acabou com o Big Bang. Acabou só com o modelo de formação de estrelas. Acabou só com o modelo de formação de galáxias. Acabou só com o modelo de formação de planetas. Acabou só com o modelo de formação de asteroides e de Kizáris. Sobrou o que é do universo? Eu brinco. Foi um tsunami que passou pela... Kizáris ou Kizáris? Kizáris. É, obrigado. É que ele é russo. É russo. Eu estou tão emocionado com a foto, porque eu fiquei mesmo, gente. É que, ó, veja só. Passou um terremoto, acabou com o tsunami, destruiu a casa. Ah, mas pelo menos eu tenho um terreno que eu posso reconstruir. Aí, olha, os cosmólogos estão back to the drawing board. Conhece esse termo em inglês? Eles estão de volta à prancheta. Ah, não acabou com o modelo. Eu só tenho que reconstruir todos os meus modelos. Agora, faz sentido? Não faz. Se o universo estivesse pronto há 13,8 bilhões de anos, hoje, como você falou muito bem, o Sol já estaria desgastado. As estrelas estariam totalmente já gastas na sua energia. A gente teria um universo muito, muito mais velho do que a gente vê aqui. Então, o que significa? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. As estrelas estão a 13,8 bilhões de anos-luz, afastada da Terra? Estão. Mas isso é a distância, não é a idade. A luz das estrelas não está nos dando a idade dessas estrelas. Só está dando a distância. Algum efeito aconteceu que fez com que essa distância não se transformasse em idade. Qual foi o efeito? Deus disse, haja o universo e ouve o universo. Com as suas virtudes, que excedem as forças naturais, Deus criou o universo pronto, com 13,8 bilhões de anos de distância, que a gente enxerga a luz agora. Naturalmente, é tentar explicar o sobrenatural de Deus com forças naturais, que fez o homem achar que o universo era antigo, que o Big Bang estava certo. A Bíblia, de novo, venceu. Deixa eu te provocar, então. Isso daqui é uma foto de 13,6 bilhões de anos-luz. De anos-luz, de distância. De distância. Não de idade. Ok. Isso, pelo que você está dizendo, indica que é impossível que o universo, que tenha acontecido o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. Sim. E se fosse 30 bilhões de anos atrás? Aí que está o problema. Se ficar, o bicho pega, come, se correr, o bicho pega. Se você joga 30 bilhões de anos atrás, aí que o universo já estaria totalmente envelhecido agora. Não dá. Não dá para você jogar... No outro dia eu estava num grupo, o pessoal estava discutindo, criacionistas, porque tem muito crente Big Banguista. Deixa eu fazer uma pergunta idiota rapidinho, Marcos. Sim, claro. Estrelas surgem ainda? Essa é outra grande falácia. Eles dizem assim, a nebulosa são grandes maternidades de estrelas. Temos milhões e milhões de estrelas formando lá. Igor, você sabia que não tem nenhum registro de nenhuma estrela formada, sendo formada de fato no universo? E nós temos 2 trilhões de galáxias, com cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas. Dá 66 trilhões de estrelas. Você está dizendo que a gente não conseguiu observar nenhuma informação. Não, a gente diz, olha lá, tem uma estrela e informação, tem uma estrela e informação, tem uma estrela e informação. Até hoje estão em informação, mas nenhuma formada. A gente consegue observar há pouco tempo também. Igor, 66 trilhões de estrelas, 13,8 bilhões de anos. Se você faz a conta, no tempo que a gente está observando o universo, a gente deveria ter visto estrelas de fato se formando. A nebulosa, o que acontece com a nebulosa? Tem uns pontos lá, luminosos, é gás sobre alta temperatura e pressão que está emitindo. A própria nebulosa já é um fenômeno sobrenatural. Ah, se uma nebulosa, de repente, há um colapso de gás lá e formar uma estrela, tudo bem, mas quem formou a nebulosa? Quem pegou uma nuvem gasosa em expansão contra o nada e contraiu? Você consegue contrair gás? Eu vou fazer um experimento aqui, pega o gás assim, né? Não, você não vai contrair o gás, você vai sair. Deixa ele contrair, melhor do que ele liberar. Ô Igor, eu sou químico. A gente estuda em físico-química a dinâmica de partículas. A gente sabe que gás em expansão contra o nada devia continuar em expansão contra o nada forever and ever, eternamente. Não faz sentido uma nuvem gasosa em expansão? Não tem mecanismo para contrair essa nuvem em estrelas. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior das galáxias, que estabilizam as galáxias, como é que aquela coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as três forças da natureza. Tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? São três forças, são três partículas subatômicas, são três partículas atômicas. E essas três forças são calibradas por 26 constantes universais. E o ajuste é tão fino que se você mudar qualquer uma dessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo todo se desfaz. Então, por isso que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não creio que Deus fez o universo, eu tenho certeza absoluta que ele fez. Por quê? Porque eu não posso negar. É química demais para a desconfiança de menos. É evidente demais que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás. E bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33, 9. Porque ele ordenou, e de pronto, tudo foi formado. Em 33, 6, Salmos 33, 6, está assim. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Então, Deus falou assim, haja o universo. E o universo foi formado. Vocês já pararam para pensar, tá bom, Deus fez, pareceu o universo. De onde que veio Deus? Aí entra na área da filosofia. Aí, não, mas olha, é uma coisa que não dá, né? Uma vez eu estava na Universidade Presbiteriana Mackenzie, dando uma palestra. Vinha um filósofo e falou assim, professor, tudo que você falou aí é muito legal e tal, mas você não consegue me responder essa pergunta. Quem criou Deus? Mas, Igor, essa é uma pergunta filosoficamente equivocada. Um bom filósofo jamais faria essa pergunta, não é, Rodrigo? Não, é. E ela é feita, eu ia até trazer, acho que a gente deu outra vez o meu livro, O Ceticismo da Fé. Sim, sim. Dei para minha mãe, inclusive. Eu ia trazer o outro hoje, mas ficou tudo na Jovem Pan lá, viu, de manhã. Mas eu vou trazer o da próxima vez. Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui para me referir apenas ao start inicial do universo. Sim, claro. Sem entrar nos pressupostos químicos e físicos que não é minha área. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial. O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido do seguinte. Antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides, na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia para formar tudo que existe tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade. Ele não pode estar preso a nada. Então, tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo. Então, ele tem que existir antes. Então, ele não pode ser temporal. Ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ser... Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então, tem que ser o... Seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com design. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada. Porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço, do ponto de vista filosófico, é deslocar a pergunta mais para trás. E mais para trás. E eu vou cair num ad infinitum absurdo. Eu tenho que, obrigatoriamente, chegar a dois caminhos. Não tem três. Aliás, três caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque... Ah, mas é provável. Não. Então, vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com o Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até desse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de avião, de carro, não funciona para avião? É simples. É falseável. Você pega a gasolina do carro e coloca lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso. Tá certo? Então, dizer que algo, que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso, isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. É, mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as duas frases, não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza. Você está sendo honesto. Não faço ideia. Mas só dele falar, não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve causador. Que algo causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é, se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia. Mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Nada, exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que é que toda essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles. Isso é Aristóteles? Essa causa tem essas características. Ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Ah, mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando a questão para trás. Aí que eu falei que tem as três possibilidades. Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido. Ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou. Ou eu caio em um terceiro, que para mim, é o mais lógico. Houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira, com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá método. E aí